Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo, um vídeo muito especial. Esse é um vídeo de comemoração. Nós conseguimos aqui alcançar mil inscritos no nosso canal, né? Eu queria agradecer a Deus por essa alegria, queria compartilhar com vocês. Eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal, porque você também gosta de decoração, você também gosta de artesanato, tem acompanhado aí o nosso trabalho de tantos anos, tem estado conosco e por isso eu queria te agradecer por participar e também agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que ele tem nos proporcionado a cada dia. Eu jamais na minha vida ia imaginar que ia chegar em mil inscritos no canal, nós já passamos de mil inscritos. Eu estou muito feliz, né? Esse canal foi feito para compartilhar algo que gosto muito, que é o artesanato e a decoração. E eu creio que cada um desses que se inscreveu também gosta muito de arte, gosta muito de decoração. Então, nós temos aí feito vários vídeos para poder compartilhar com o mundo aquilo que nós amamos, que é decorar, que é colorir, que é fazer a vida mais divertida, mais colorida, né? É dar o nosso melhor. Assim que fazemos alguma coisa com todo o coração, certamente essa coisa deixa de ser algo material para ser algo sentimental. Toda decoração, tudo que foi feito no canal foi feito com muito carinho, né? Com a melhor das intenções para poder dar a você uma nova perspectiva de como fazer a arte, de como ir seguir em frente e fazer as suas decorações. A decoração é feita para momentos de alegria, né? É aniversário, é casamento, é a Santa Ceia do Senhor que é sagrada, né? Que nós temos vários vídeos no nosso canal sobre a Santa Ceia, que para mim é o mais importante ainda, porque é o meu presente para Deus e eu creio que você também compartilha de alguma forma desses vídeos, fazendo também arte para poder trazer alegria. Então, não é só a minha comemoração, não é algo só meu, é nosso. Todo mundo que participou desse canal, todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem estado presente, que se inscreveu, também é parte dessa vitória aqui e eu queria agradecer e comemorar com vocês. Olha como ficou a nossa plaquinha. Meu esposo, o pastor Israel, mandou fazer para mim, para comemorar aí os mil inscritos do nosso canal e eu estou muito, muito feliz, gente. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos comemorar aí essa nossa conquista, essa nossa vitória. Beijão para vocês!